Desculpe, Huawei Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Fiz greve de fome Guerrilhas, motim Perdi a cabeça Esqueça Desculpe, Huawei Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Fiz greve de fome Guerrilhas, motim Perdi a cabeça Esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito seguro Nosso amor vale tanto Você vou roubar os anéis de Saturno Desculpe, Huawei Eu não queria magoar você Foi ciúme, foi ciúme, sim Fiz greve de fome Guerrilhas, motim Perdi a cabeça Esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito seguro Nosso amor vale tanto Com você vou roubar os anéis de Saturno Da próxima vez eu me mando Da próxima vez eu me mando Da próxima vez eu me mando